Agora você tá sendo namorado, né? Rosa, nós não tomamos namorado de verdade. Você tá confundindo as coisas. Oi, oizinha, e aí, tudo bem com vocês? Olha, o tal de hoje será papo. Eu faço as perguntas, a produção responde e mostra os clipes. É isso. Vai ser uma trocação tipo tênis? Não, até porque a gente demora pra tocar os tênis no pé, né? Não, o ser iluminado, o esporte. Ah, é... Aquele que faz o... Ah, tá. Faz mais sentido. Mas, ó, a gente já tá demorando demais, tá bom? Roda os clipes aí. Eu quero agilidade, tanto nas palavras quanto nos pés. Nas palavras é difícil porque a medicção é ruim. Vamos, anjo. Eita, como volta rápido, hein? Oxe, mas você não disse que ia ser papum? É porque eu não sabia, né? Que você ia levar tão a sério esse assunto. Ah, que assim, Pia? Eficiência. E falando em eficiência, você viu como esses dublês jogam tênis? Hum, 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 hum. Olha aqui. Na cena aparece uma coisa, mas eu tenho certeza que eles são jogadores profissionais. Ah, e você contou spoiler de coisa que eu ia trazer mais na frente. Mas, ó, em alguns casos, realmente só. Sério? Não, tô mentindo pra você na sua cara. É. Peraí. A gente, então, pesquisa pra encontrar alguém parecido com o ator. Mas aí existe um departamento muito importante chamado caracterização. Ou como a gente conhece muito bem, cabelo e maquiagem. Eles não precisam ser tão parecidos assim. Porque essa galera dá um duro danado pra deixar a pessoa mais parecida com o ator na câmera. Mas não dá pra mudar o rosto da pessoa, né? E você já viu o rosto de algum dublê? E você tem um ponto. Mas eu não vou concordar com você, não. Eu não quero. Tá? Roda aí, então. Mas eu não vou concordar. Roda aqui. Não você. Roda os clipes. Bom, então a galera vai falar, ainda leva a jeito. Isso chegou. hoje meu filho calma você não acha que a gente tá indo rápido demais eu falei no começo assim de brincadeira tá sobre esse assunto de rápido demais lembrei até do seu 01 que tava querendo acelerar um pouquinho a mais prazo de família então vamos com calma mas eu tô gostando disso eu quero cada vez mais rápido eu sou a velocidade calma calma respira não tá ó mas eu tô achando que tá tá meio vazio aqui cada nosso ziner não tem hoje eu fiquei tão acelerado que eu esqueci de fazer sorteio eu ainda quero saber como funciona esse sorteio não chato pois enfim de qualquer forma eu acho né que a gente tá necessitando de um respiro aqui você entendeu mas vamos dar uma olhadinha aqui nos clipes vamos ver o que nossa produção querida linda e maravilhosa menos você aprontou durante as cenas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita, como jogam? Eu jogo melhor que eles. Ah, na Avenida, achando que é melhor do que os outros. Eu não me acho melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os outros. Eu tô achando que você é um mentiroso como possível. Por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você realmente fosse melhor, você não estaria aqui, né, meu amor? Ou você estaria em um lugar melhor? Isso aí é puramente uma escolha minha. Eu, desde jovem, eu decidi que eu ia fazer só as coisas que eu gostasse de fazer. E te encher um saco é um dos maiores prazeres da minha vida. Isso é um dos maiores prazeres da sua vida? Sim. Sinceramente, a gente precisa estar revendo alguns conceitos e prioridades. O que você quer dizer com isso? Eu só sigo o texto. Eu sou um dos maiores prazeres da sua vida. Ação! Ei! Aí, Romeu! Parabéns! O que você está fazendo aqui, Glauco? Vim jogar uma partidinha, hein, Fabrício? Eu sou um dos maiores. Romeu já era como eu não ando mais do que qualquer outra coisa, como se estiver me andando mais. A classe, às vezes, fica olhando que não me ando lá do tipo... A gente queria a gente falar começando. Ah, céu! Espera aí, você vai? Fernanda, você não quer trocar um pouquinho? Não é isso? Você está indo super bem. Sério? Vamos lá, vai lá. Meu Deus, meu Deus. Vê toque isso pra mim, e aí não olha pra lá não, tá? Olha pra Glaucia aqui, onde ela está, e aí termina a Glaucia do outro lado certo. Oi! Eu não sabia que o senhor ia participar do trem não, tudo bem não, senhor? Tudo, vai ficar melhor ainda daqui a alguns séries. Segura, ação. Rosa, nós não somos namorados de verdade, você está confundindo as coisas. Mas pra quê? Pra mentir bem a gente dá essa ação, senão vai do Romeu a ação. Rosa, nós não somos namorados de verdade. Você está confundindo as coisas, né? Mas pra mentir bem tem que acreditar na mentira, né? Prepara. Bora! Vamos começar? Bom! Por que eu gostei do Marquinhos? Eu esqueci. Ó, não olha pra marca. Pega aqui, ó. Por que você não faz o seguinte? Ó, ó. Tá, 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 tá. Tá bom? Tá. Ação. Não é esse jeito, cara. Parabéns, Rosalina. Não é todo mundo que aguenta jogar comigo, não. Agora é bom mesmo, viu? Eu já fui melhor. Mas a idade chega pra todo mundo e a gente tem que aceitar, né? Por isso que eu tô... Segura. Nação. Já foi melhor. Posso ir pra esquerda pra sair da câmera dele, Leandro? Ó, garoto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ué, eu não sou mentiroso compulsivo? Você não pode acreditar no que eu falo. Pô, pelo amor de Deus. Ainda tem workshop. O elenco de atividades físicas. Esportivas, coisas extras. Exato. Exatamente. Tem sim, tem sim. A Julieta faz de skate. Ah. O pessoal do SEC inteiro tem uma introdução aos esportes. Aham. O Romeu levou um pau aí. Ele não era bom? Meu anjo. Razão minha vida. Eu não sei, né? Perfeição em forma de ser humana. Eu sei. Fala lá. O Romeu é bom no tênis. Aham. É que ele não tava com a cabeça focada nisso esse dia. E aí... Falha, sabe? As pessoas tem problemas e aí a gente não consegue dar 100% em alguma atividade. Tipo você hoje aqui. Como que isso virou pra mim do nada? É que você tá estranho hoje, né? E ainda me chama de estranho. Ó. Eu só quero aproveitar a velocidade que a gente tá gravando isso aqui e ir embora mais cedo. É só isso que eu quero. Ah. Quer saber? Eu tô off. Eu tô tão acelerado que não tem nem controle hoje. A revolution, calma. Vem aqui, vamos conversar. Não, não. Não fica. Dêêê Va-N Geis, vai lá. Música 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 Música